Bom dia a todos. Finalmente estamos no último dia, no último grande dia depois de 5 semanas de trabalho intenso. Começámos há 5 semanas. Por incrível que pareça, esta é a realidade. Em 5 semanas transformámos ideias que não sabíamos que tínhamos em projetos espetaculares. E este é o desafio desta disciplina. Nós estamos numa escola, estamos numa das 50 melhores escolas do mundo. Segundo o ranking estamos na posição número 36 das escolas com menos de 50 anos e isto significa muito. O ano passado fomos a primeira universidade que completou todas as vagas do acesso ao ensino superior em Portugal. Isto também significa muito. Portanto, temos todas as condições para termos os melhores alunos, os melhores projetos, o melhor sucesso para todos nós. Esta disciplina surge num contexto interessante. Uma disciplina de empreendedorismo, numa escola de engenharia, numa escola de ciências. Não é normal, ou não tem sido normal até há alguns anos atrás, ensinar empreendedorismo. Se é que empreendedorismo se pode ensinar. Mas o que é facto é que a conjuntura mundial, que aparentemente todos nós ouvimos estas notícias, crises e mais crises e mais crises, instabilidade política, os mercados são complexos, e é bom que os engenheiros, que os cientistas, que as pessoas das ciências também percebam estas realidades. E é bom que percebam em que mundo vão evoluir, em que mundo vão trabalhar. Nós sabemos que não é por acaso que é importante falar nestas questões. Atualmente não há emprego para a vida. O nosso objetivo é criar nos nossos alunos o espírito criativo. Pensamos às vezes que isso da criatividade é só com artistas, com músicos, com pessoas das artes. Não. Os engenheiros, os cientistas têm que ser das pessoas tão ou mais criativas como outra pessoa qualquer. Nós criamos, criamos produtos, criamos processos, criamos sistemas e é isso que nos motiva, é isso que nos inspira para desenvolver, ao fim e ao cabo, uma sociedade mais interessante, com mais produtos que nos satisfaçam as nossas necessidades. E isso depende em larga escala da nossa criatividade enquanto engenheiros. Mas realmente não é fácil garantir que nós próprios somos capazes de criar o nosso emprego. Há muitos anos atrás o objetivo era eu ir trabalhar para alguém, arranjar um canudo e arranjar uma maneira de ir trabalhar numa empresa, num organismo público, em qualquer sítio em que eu pudesse ter um emprego para a vida. Nós sabemos que as melhores escolas mundiais neste momento desafiam os seus alunos a criarem os seus postos de trabalho, a criarem as suas empresas e é esse também o grande desígnio que a direcção desta escola iniciou há 4 anos atrás. Esta disciplina funciona já há 4 anos e pretende dar resposta a essas necessidades. Temos condições de podermos evoluir para eventualmente criarmos a nossa própria empresa. Mas também, se isso não for possível, e se não for um objetivo pessoal, temos condições para nas empresas, nos organismos onde estivermos, sermos capazes de sermos criativos, cativar os nossos colegas para as nossas ideias, colocarmos as nossas ideias, inspirarmos terceiros, cativarmos os nossos chefes, as nossas lideranças, desafiarmos os nossos fornecedores, os nossos clientes, para sermos capazes, ao fim e ao cabo, de levar ao bom porto ideias que às vezes ficam mortas à nascença. Mas com tanta ideia que nós temos, porquê é que não a devemos deslevar até ao fim? Então temos que nos munir de algumas artes que não são aquelas tradicionais dos engenheiros, nós somos muito bons em física, muito bons em matemática, muito bons naquelas disciplinas tradicionais, mas porventura às vezes falta-nos aquele clique de perceber o que é que está à nossa volta, de perceber como é que o mundo funciona e como é que esta questão dos negócios e das empresas e deste espírito todo que está por trás disto. Só para terem uma ideia, o ano passado foram criadas 600 mil startups na Inglaterra. Só neste país foram criadas 600 mil novas empresas. E a realidade é um pouco transversal por todo o mundo, porque realmente o investidor, e os investidores somos todos nós, todos aqueles que têm algum dinheiro, investem, tradicionalmente investiam nos bancos, investiam em contas à ordem, em contas a prazo, ou em fundos de outra natureza, mas com toda esta instabilidade que existe nós não sabemos prever se realmente aquilo dá alguma coisa. As taxas de juros são virtualmente zero e apostar na Bolsa é muito complicado, perde-se muito. E o normal das pessoas, se calhar, tem dificuldade. Então criou-se aqui um, digamos que uma onda, por assim dizer, de pessoas que têm algum dinheiro e que decidem arriscar em jovens com muito potencial. São os chamados venture capitalists, são os chamados os business angels, são pessoas que têm algum dinheiro e que não se importam de apostar em ideias interessantes. E, curiosamente, nos últimos anos tem havido muito dinheiro para isso. E por que não aproveitar? Por que não pensar que realmente as nossas ideias podem ser muito mais facilmente desenvolvidas se tivermos gente a apoiar-nos financeiramente, o que normalmente não aconteceria antes? Portanto, neste momento há muitos sítios pelo mundo, o mais conhecido é Silicon Valley, ou em Berlim, ou em Tel Aviv, ou em Londres, ou em Madrid, ou em Lisboa. Lisboa, neste momento, tem um polo de atração muito grande para os investidores e para a criação de startups. Por que não aproveitar isso? O governo, os governos, ultimamente, têm apostado nisto e conseguiram trazer para Portugal qualquer coisa, como uma coisa que se chama de Web Summit. O Web Summit é um evento a nível mundial que traz a Portugal cerca de 150 dos principais investidores de Business Angels e empresas que apostam ao fim ao cabo em ideias e que vai reunir em Portugal mais de 150 mil pessoas durante os próximos 3 anos que estão a querer desenvolver ideias e, se calhar, aproveitar Portugal como uma base interessante para o desenvolver. Por que não o nosso ecossistema composto por investidores, startups, empreendedores, universidades? A Universidade desempenha aqui um papel fundamental na criação também de apoio, este suporte, digamos, de desenvolvimento deste esquema, deste ambiente, deste ecossistema, como assim se designa. Por isso mesmo, esta escola teve um papel inovador, principal, pioneiro no desenvolvimento do empreendedorismo em universidade. E é isso que nos distingue. Nós temos realmente, neste momento, um caso único a nível europeu. Somos a única escola a nível europeu que tem um programa da dimensão que temos. Nós envolvemos, já pelo quarto ano sucessivo, qualquer coisa como mil alunos numa disciplina. Qualquer coisa que é desenvolvida em cinco semanas, de onde saem 200 projetos e dos quais nós hoje vamos ter a oportunidade de ver uma dúzia deles. É curioso porque os alunos que vêm apresentar os projetos ainda não sabem que vêm apresentar. Eles estão todos na expectativa. Neste momento estão todos nervosos e já estão fartos de me ouvir falar, porque quanto mais eu falo, mais nervosos eles ficam. Mas também é bom criar esta expectativa para vermos o que é que vai acontecer. Na realidade, quando começámos este projeto, fomos desafiados a pensar num projeto para engenheiros, num projeto de empreendedorismo, num projeto de ensino. E este projeto desenvolve-se ao longo de cinco semanas. Acontece no quarto ano dos cursos de mestrado integrado ou no primeiro ano de um mestrado de segundo ciclo. Portanto, isto significa que os alunos tiveram, no máximo, três anos de ensino universitário antes de chegar a esta disciplina. Isto acontece porque a direcção da escola revolucionou a forma de nós ensinarmos nesta universidade, nesta faculdade em particular. Nós tínhamos tipicamente um período de, entre o primeiro e o segundo semestre, de várias semanas, praticamente mais de dois meses de avaliação, e houve a estratégia de encurtar este período. Pensou-se, em vez de termos tanto tempo para avaliação, por que não investirmos numa avaliação contínua? E desta forma reduzíamos drasticamente o período de avaliação. Então, neste momento, o período de avaliação entre o primeiro e o segundo semestre resume-se praticamente a três semanas. Ficam cinco semanas de sobra para outro tipo de ensino. Então, no primeiro ano, quando os alunos entram, e nesta escola entram mil e cem alunos todos os anos para o primeiro ano, no primeiro ano tem uma disciplina que tem a ver com os grandes desafios tecnológicos da atualidade. tem a ver com o que é que incentiva as pessoas, o que é que inspira as pessoas. Portanto, é uma disciplina transversal e que abarca todos os alunos. No segundo ano tem uma disciplina virada para as competências comportamentais, por assim dizer. A liderança, a gestão de equipas e, portanto, já ao mais cedo envolvemos os alunos nestas questões. No terceiro ano, durante estas cinco semanas, os alunos vão fazer projetos nas empresas. Vão para o mundo empresarial, vão para o mundo laboratorial. Aqueles que são de ciências, mais aqueles de engenharia, vão para as empresas e vão ter um contato direto com as empresas. E temos tido aqui resultados espetaculares sobre este ponto de vista. No quarto ano tem que desenvolver um projeto, nesta disciplina de empreendedorismo, que estamos hoje a celebrar o seu término, tem que desenvolver um projeto desde o princípio até o fim. E é curioso que neste projeto, e é sobre isso que eu agora vou falar, neste projeto eles não se conhecem. Estamos a falar de 40 cursos diferentes nesta universidade. Estamos a falar de mestrados e também de doutoramentos. Estamos a falar de coisas tão diversas como mecânica, física, química, informática, bioquímica, biotecnologia ou genética molecular. Muitos cursos diferentes, são mais de 40. Como é que um mecânico joga bem com um bioquímico? Como é que um informático joga bem com... Pois, mas é, no final temos equipas que são escolhidas aleatoriamente logo na primeira aula que podem ter pessoas de qualquer origem. Vamos ter um físico, com um químico, com um informático, com um de biotecnologia e a equipa não tem história nenhuma, não se conhecem uns aos outros. Muito rapidamente tem que formar uma equipa e tem que ter uma ideia. Isto é o que acontece na primeira semana. Hoje estamos na quinta semana. Portanto, eles não se conheciam e neste momento têm que apresentar um projeto e têm que, ao fim e ao cabo, motivar as pessoas que estão presentes para gostar do projeto. Têm que nos convencer. Nós hoje convidámos cerca de 50 pessoas vindas de empresas. Alguns são venture capitalists, alguns são empresários, alguns são consultores, alguns são de outros organismos que vêm avaliar estes projetos. E, portanto, o desafio, e aproveito para agradecer a generosidade das pessoas que aqui vêm hoje, vão fazer de júri ao fim e ao cabo destes nossos projetos. Mas, reparem, não estamos a falar de um concurso. Estamos a falar de uma disciplina que é obrigatória para os alunos. Ela conta com três SETS e é obrigatória, conta para a nota. No fim, nós temos de dar uma nota a estes alunos. E, portanto, não se trata bem de um concurso. Mas, se calhar, podemos aproveitar para perceber de que forma é que estes projetos podem influenciar e inspirar terceiros. Como eu referi, no total foram mil os alunos que frequentaram esta disciplina. E, portanto, é provável que todos os anos sejam dimensões desta ordem de grandeza e queremos continuar a motivar e a desafiar os nossos alunos a terem ideias cada vez mais interessantes para desenvolver. Neste âmbito, sentimos necessidade nós próprios. Eu, a minha fonte é de Engenharia Mecânica e de Engenharia Industrial. Nunca fomos professores de empreendedorismo. Neste momento, temos uma equipa de 14 professores que ajudaram os alunos a desenvolver estes projetos. E todos nós somos de áreas muito diferentes. De Física, de Química, de Civil. Temos backgrounds completamente diferentes. Nenhum de nós tem um background exclusivamente em empreendedorismo. Mas o empreendedorismo não é de ninguém, é de todos. Tem a ver com toda a gente. É claro que nós próprios tivemos necessidade de desenvolver aqui algumas competências para poder fazer face a este desafio de influenciar positivamente as cabeças dos nossos alunos e dos nossos colegas. Porque todos nós contribuímos para esta situação. Mas é que tivemos que procurar nós próprios investigar, desenvolver projetos de investigação que possam dar origem a uma forma de melhor interagir com a sociedade e com os alunos. Neste momento, introduzimos vários conceitos novos dentro da disciplina e o resultado disto será o que nós vamos ver. Naturalmente que este ano introduzimos algumas inovações e continuaremos a introduzir. Por exemplo, estamos a desenvolver neste momento programas de formação para os próprios professores e para os próprios alunos na área do empreendedorismo digital, do empreendedorismo para as entidades da administração pública e do empreendedorismo para os setores da saúde. Áreas específicas. Inclusivemente, esta disciplina foi este ano já aberta ao exterior. Neste momento é possível pessoas do exterior, porque isso foi-nos pedido em edições anteriores, que abríssemos e que déssemos a possibilidade de profissionais das empresas que pudessem vir à Universidade frequentar também esta disciplina e desta maneira perceberem as ideias e partilharem das ideias dos nossos alunos. Nós tivemos 200 grupos envolvidos, mas a verdade é que temos muito mais do que 200 ideias. Se cada aluno trouxer uma ideia, se é um grupo de 5, já tínhamos 5 ideias em cada grupo. A questão é como é que hão de negociar para no fim chegarem a uma ideia. Mas provavelmente cada um deles trouxe 2 ou 3 ou 4 ideias. E no fim, se calhar, cada grupo tem 10, 15 ideias para decidir sobre uma. Neste processo criativo, muitas ideias podem surgir que às vezes por dificuldade de implementação podem não chegar ao bom porto. Mas isso não deixa de ser inspirador para todos nós para desenvolvermos positivamente a nossa formação. Inclusivemente, esta nossa iniciativa já ultrapassou as fronteiras de Portugal. Vários países já nos pediram para falar sobre estas experiências e alguns de nós já tiveram que desenvolver iniciativas e ir a certos sítios e explicar como é que nós funcionamos. Vários países, estou-me a lembrar do Brasil, da China, da Taiwan, da Angola, do Kuwait, que são países que já nos pediram para falar sobre esta experiência. E finalmente, também, esta disciplina não acaba com o que vão ver hoje. Os alunos têm acesso a seguir a um programa de aceleração. Esta disciplina já é ela própria, já é um programa de aceleração. porque partiram do zero e de repente já vão assim à hora, como vocês vão ver nas apresentações. Mas estamos a construir, a seguir a este evento, ao longo dos vários anos. Temos a sorte de ter entre nós um parque de tecnologia, que é o Madden Park, que ela própria é uma incubadora e que é desafiada a funcionar como uma aceleradora para poder ajudar os alunos que queiram prosseguir com os seus projetos e ir para a frente. De maneira que este é o desafio que nós temos nesta Universidade e espero que todos fiquem com uma ideia positiva desta nossa iniciativa. Obrigado a todos por terem vindo. Vamos então dar início ao nosso projeto. Então eu vou pedir ao júri que se junte a mim naquela mesa. Nós tivemos aqui algumas dificuldades de agenda. Tivemos duas pessoas do júri que, à última hora, não puderam vir. Mas como nós somos empreendedores e como temos tantos empreendedores na sala, resolvemos rapidamente o problema. Porque os empreendedores... Uma coisa que os empreendedores devem ser é bem planeados. Gerir o risco. Mesmo que as coisas aconteçam, rapidamente temos uma solução B. Temos um plano de contingência. E é isso que nós fizemos. Nós tínhamos convidado o professor Miguel Cruz, que é o Presidente do IAPMEI, e também o Presidente do Conselho Geral da Portugal Ventures, que era uma entidade muito importante. As duas entidades são muito importantes para este tipo de iniciativas, para apoio ao empreendedorismo. Mas o professor Miguel Cruz teve que ser chamado pelo Ministro da Economia e ontem telefonou-me a dizer que não podia vir. Mas também não nos deixou ficar mal, porque em sua representação vem a Dra. Filomena Igreja, que é a Diretora de Inovação e Empreendedorismo do IAPMEI. Portanto, estamos em boas mãos na mesma. Se a Dra. se quiser juntar aqui à nossa equipa... Também temos... Temos connosco também o Miguel Munhoz. O Miguel Munhoz é o CEO da IMETS, mas como eu gosto de dizer, o Chief Inspiration Officer. Portanto, que é um título bastante mais empreendedor e, além disso, ele é curador do Ignite Portugal e é co-founder de várias startups. Portanto, é uma pessoa perfeitamente à vontade deste domínio. Obrigado, Miguel. O terceiro membro do painel de avaliação é o Manuel Santos Carneiro. O Manuel é o CEO da SHARE e, pelo aspecto que vocês podem ver, já é uma pessoa com um sénior. E ele é mais do que CEO. Ele é presidente. De antes chamavam-se presidente, agora chamam-se CEOs. Nós vamos aprendendo isto, mas, realmente, vocês vão ver que o Manuel é uma pessoa que, apesar de já estar num estágio mais avançado, continua a ser um dos maiores empreendedores que eu conheço. É co-fundador de várias empresas. Já foi presidente da IBM. Não é uma pessoa qualquer que é presidente da IBM. Já foi presidente de um banco. Muito obrigado, Manuel. Também tínhamos convidado o Pedro Rocha Vieira, que era o presidente do CEO da Beta-I, que é uma das grandes empresas também de startups na área do empreendedorismo, e recebi há bocadinho uma chamada dele a dizer que está doente. Estas coisas acontecem. Plano B. Plano B. Temos a Edith, que vem em representação também da Beta-I, e que, de certeza, que vai substituir de forma brilhante também o Pedro nesta função. A todos eles, o nosso obrigado por estarem aqui presentes. Obrigado. Obrigado. E vamos ao que interessa.